Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Me faz a desemp... A gente vem pra cá Não aguento isso, olha isso, caderná Olha isso, mano Já era, já era Salve, galera Tô com o Clássico, Panetinaraco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, ó, tá Este bug Da temporada 23, tá, galera? A gente tá gravando esse vídeo aqui, ó, temporada 23 Bem no início, hein, beleza? E eu mencionei para vocês aqui que tinha Que eu ia testar o bug da moto, né O Grande Gabriel mandou também Até um bug ali pra gente no outro cantinho, né Mas ficou muito próximo E eu vou testar aqui Eu testei, funcionou, né Vou mostrar para vocês agora Nesse canto aqui, ó Dessa... É... Onde tem essas árvores aqui, tá? A gente vai precisar fazer a eliminação Desses dois zumbis aqui, ó Deixa eu chamar esse Se você puder trazer... Se você quiser trazer uma pá É que eu não trouxe a pá, tá? É... Pra poder passar por aqui, ó Vamos ver se o zumbi vai ver a gente Acho que eu vou fazer a eliminação dele Se você trouxer a pá Aí o zumbi não vai te ver ali, né Cortar essa árvore aqui também Pra não atrapalhar Beleza? Se você puder trazer a pá aqui também, ó Porque eu acho que quando eu passar com a moto ali O zumbi vai me ver Vamos fazer um teste Deixa eu subir aqui pra gastar a gasolina Acho que ela já vai gastar já, tá, galera? Vamos ver E se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Aquele likezão também pra fortalecer Ajuda demais, tá? Vamos passar por aqui É, ele viu a gente, tá? Então, ou você tira essa areia É que eu não trouxe pá, tá? Eu não trouxe pá Eu tava testando aqui Acabei não trazendo a pá Tá? Ou você faz eliminação desse zumbi aqui, beleza? Pra ele não te ver, tá ok? Aí você vai posicionar a moto, galera Nesse cantinho aqui Pode funcionar Eu não testei aqui, tá? Eu testei só nesse canto É que aí já deu certo Eu falei, então tá bom Olha aqui mesmo o que eu tava querendo fazer E a gente tem bastante espaço aqui, né? Agora vamos posicionar essa moto aqui da maneira Que a gente consiga jogar Vamos ver se soltar ela, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo soltar ela aqui, ó Vamos colocar ela Eita, ó, andando sozinho Nossa, mano Esse jogo tá tudo bugado Vou mandar o suporte Eu ainda não mandei o suporte, ó Tem que mandar o suporte lá pro jogo Aconselho que vocês façam o mesmo também, galera Não, aqui ficou estranho Aqui eles vão passar, tá? Vou colocar um pouquinho mais pra frente Soltou Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ela mais pra trás aqui Aí, ó Soltou Só que ficou muito Vou colocar mais pra frente Vamos até onde eu não consegui mais soltar a moto, tá, galera? Peraí Deixa eu colocar aqui Aí, beleza Eu acho que aqui agora foi Deixa eu só ver aqui a posição que eu fiz Peraí É, a posição em si é essa mesmo, tá, galera? Deixa eu só colocá-la um pouco mais pra frente Pra ver se ela solta Mais um pouquinho Aqui ela já não solta Toquezinho pra trás Vamos ver se assim já vai funcionar, tá? Vamos trazer Deixa eu ver Esse aqui eu acho que ele volta Vamos trazer esse daqui, tá, galera? Pra ver se o dia abrite, ó Não, não funcionou não, tá, galera? Então vamos sair daqui Vamos colocar ela de outra posição aqui, tá? Ele vai voltar, né? Ele vai resetar a posição dele Olha lá, resetou a posição Deixa eu colocá-la um pouquinho mais afastada aqui agora Colocar ela mais pra cá Certo? Aqui, ó Posiciona ela mais assim, tá, galera? Deixa eu ver se assim ela solta, ó Que aqui ficou bem melhor, tá? Vamos colocar um pouquinho mais pra frente Pra ver se solta Não soltou Traz Beleza Vamos ver se... Ó, opa Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente Não soltou Aí, soltou Tá, galera? Vamos ver se funcionou Chama ele de novo Aí, agora deu certo Tá? Ó, só que tem que tomar cuidado com isso daqui Eu não sei que negócio é esse, ó Que o zumbi ele vai embora Olha lá, galera Eu não sei o que é isso, tá? Não sei o que é não Não sei o que é não Eu acho que eles tentaram A gente tem que manter aqui a presença neles, ó Tem que manter ele num cantinho Não pode se afastar muito Chama um por um, tá? Chama um por um Vamos ver aqui se a gente consegue acertar, ó Vamos ver se essa posição aqui tá ok Tá vendo? Fica numa posição onde ele parou e ficou Tá vendo? Parou e ficou E vai chamando um por um, tá, galera? Porque se você for pra trás O zumbi ele vai sair correndo, mano Pro mapa Isso vai funcionar pros invasores também, tá? Vamos tentar aqui no... Ó, a lança de madeira tem um alcance bem maior, ó Eu não trouxe a modificação aqui do... Do racha cuca Vou matar na lança mesmo, tá, galera? Ó lá, ó Eu não coloquei as modificações nas armas Mas é que eu vim correndo, galera Que eu tava pronto Eu tava pra fazer a live no... Na roxinha Meio-dia Era 11h55 Eu tava testando o bug aqui ainda, tá? Aí eu achei aqui Eu falei, cara Deixa eu... Deixa aqui por enquanto e tal Eu já terminei a live E vim aqui fazer o bug, tá? Eu vou fazer a eliminação com a massa de serra, ó Pra ir um pouco mais rápido Porque esse zumbi tem muita vida, tá? Mas você pode tá concluindo a massa de serra tranquilamente, tá, galera? Olha aí, ó A gente pode tá chegando um pouco mais perto dele E... E acertar com outra arma Um facão, né? Por exemplo Mas como ele ficou na posição tão certinha aqui, galera É... Não fica se mexendo muito, não Deixa eu colocar essa daqui Porque pode dar um erro e ele volta a placa Também tem uma... Vamos testar a placa aqui, ó Né? Vamos ver se vai, ó Fui, se foi Pois pode dar algum erro e ele voltar Resetar a energia aí, tá? Então Vê a posição certinha E fica nela Entendeu? Por exemplo Poderia ter visto a posição aqui, ó Deixa eu colocar agora nessa de madeira Tá? Olha aí 300 pontos, tá? Então fizemos a eliminação de um Deixa eu pegar essas coisas aqui agora Agora vamos chamar os outros, ó Vamos chamar esse daqui Chamou por um, tá, galera? Vamos chamar esse daqui agora Deixa ele próximo da moto aqui, ó Vamos ver se ele tem... Ó Aqui travou ele Vamos ver se a gente... Se ele acerta a gente, ó Não acerta a gente, tá, galera? Olha lá, ó Olha que coisa boa Eita Pega, cachoeira Coisa... Mano, eu... Eu... Quando eu entrei no mapa, cara Eu falei, mano Tem bug aqui nesse cantinho Tem bug nesse cantinho Mas eu fiquei meio assim Porque o evento é super fácil Tá? Esse evento aqui Eu achei ele super fácil, galera Pra ser bem sincero pra vocês Eu não achei interessante eu trazer um vídeo Fazendo eliminação desse daqui, não, ó Vamos fazer eliminação desse daqui Vamos trazer o... Vamos trazer todo mundo agora Pra ver se vai funcionar com todo mundo Vem cá Vamos trazer essa zumbizada tudo aqui, ó Ou se você não quiser matar zumbi, galera Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Que nem esses zumbi... Ah, não Esse daqui não Deixa ele voltar Deixa ele voltar Deixa ele voltar Esses outros zumbis aqui Eles não são interessantes Eu não vou dropar nada, tá, galera Os interessantes são os zumbis ali especiais, né Então esse daqui Dá pra gente fazer aquele esquema Pra fazer eles voltarem, ó Cadê? Eu acho que era só esse aqui mesmo, né Esses zumbis aqui, ó O que a gente faz, ó Ó, 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 ó Revolucionando o bug aí, hein, galera Olha, revolucionando o bug A gente vem aqui Ó lá Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí E faz eles... Ai, caraca, véi Eu não tô vendo isso Foi embora Não, melhor... Nossa, véi Melhorou Acabei de descobrir um bug dentro do bug Deixa ele embora, galera Olha lá, tá vendo? Pra que eu vou fazer a eliminação deles? Nossa, mano Foi embora Vamos ver se eles voltam Foi embora, galera Foi embora Será que eles voltam? Ah, não É a minha reação sobre isso Eles colocaram o zumbi até lento, tá? Agora a gente traz ele pra cá Esse não faz esse esquema, tá vendo? Você só mata esses zumbis aqui, ó Traz ele pra cá Bem próximo Olha aí, não fica longe dele Tá, ó Acha um caminho aqui Que a gente consiga ter acesso A ele, ó Ó A gente consegue fazer a eliminação Na lança de madeira Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais próximo dele Com o facão Ó, aqui ele chegou muito próximo Ó Ó, aqui eu consigo fazer a eliminação dele do facão Olha aí, galera Olha aí, mano Então, é... Retificando Tá? Aí você vê que se você quiser matar todos os zumbis Galera, você pode matar todos os zumbis Deixa eu colocar a lança aqui, ó Se você quiser matar todos os zumbis Você pode matar todos os zumbis Não tem problema não, entendeu? Mas só pra fazer a eliminação aqui, tá, galera? Eu vou usar a arma aqui, ó Pra ir mais rápido Vocês já entenderam, né? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Os invasores, eles não dropam ponto, galera Então o invasor a gente vai fazer Ó, 450 Então só esses zumbis aqui Que a gente vai fazer a eliminação, tá, ó Esses dois Aí faz a eliminação na lança de madeira Os outros carinhas aqui O que a gente faz, ó Ó, vamos chamar todo mundo Vem cá Vamos chamar geral aqui, ó Vem esses dois Ó, chamou todo mundo Tá, pega, cachoeira Esse aqui A gente chama eles pra cá Vamos ver se eles vão bugar também Galera, corre, olha embaçado, velho Olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha lá, galera Nossa, moleque Cê é louco, cachoeira Não, 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 não Galera, não, 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 não Considere deixar seu likezão aí, mano Beleza Mano, se você curtiu aí, mano Velho Cê vai Cê vai te ajudar, mano Me ajuda aí, velho Deixa o likezão aí Beleza Deixa o likezão aí pra fortalecer Cara, ó Eles não dropam ponto, galera Eles não dropam ponto Vamos levar ele lá pra cá Simbora, 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 simbora Não, 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 não Olha isso, olha isso, olha isso Galera Eita, pega A gente vem pra cá Não aguento isso Olha isso, galera Olha isso, mano Já era Já era Já era Já era, galera A gente pode tá pegando todos os itens Aqui agora Sem Só os dois boss Só os dois boss ali Que a gente vai fazer eliminação E os outros carinhas aqui A gente não precisa fazer eliminação deles Ó Que interessante, hein Esse aqui eu acho que tá bloqueado aí Desse baú A gente vai pegar esse recompense aqui Caraca Sucesso, mano Beleza, galera Nossa Então vou finalizando por aqui Se você gostou aí Se inscreva Beleza Tem o link dos grupos na descrição Pra você poder tá Fortalecendo E vai tá passando o link aí do Pix Tá, do canal Se caso você Puder, é claro Se quiser ajudar aí Manter esse Esse projeto Que é esse canal aqui Que é o projeto pra O crescimento dele Beleza Agradeço demais E qualquer valor ajuda Tamo junto Grande abraço E fui Valeu, galera E tá bom Final de semana pra geral Tchau 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 Tchau